Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, é tipo assim, geralmente eu trago no canal vídeos sobre concepts, né, ideias da comunidade Só que dessa vez, eu vou falar de skins que já foram lançadas no Fortnite totalmente inspiradas em concepts Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, só que faz mais de um ano, tá ligado? E de lá pra cá, muitas skins foram lançadas no jogo, inspiradas aí nas ideias da comunidade E vocês vão notar que muitos skins, a Epic Games gostou da ideia e modificou bastante quando adicionou no jogo Só que muitas concepts, a Epic Games olhou e de fato deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V Não teve nenhum trabalho de modificar quando lançou no Fortnite a famosa roubada, né? Enfim, vocês vão gostar de saber aqui do assunto desse vídeo Olhem só manos, pra começar, eu quero falar dessa concept criada pelo usuário Tony lá no Reddit há mais de um ano atrás Ele teve uma ideia de uma skin de taco E todo mundo sabe que nesse ano, se eu não me engano, na temporada X, eles lançaram de fato uma skin de taco no jogo Só que manos, a skin não é quase nem um pouco parecida A única coisa que de fato é idêntica à concept é o rosto que é um taco, né? Mas o resto aí do corpo do personagem muda completamente Então essa skin a gente pode dizer, né, que foi somente uma inspiração base Mas não foi totalmente copiada por partes da Epic Outra skin que teve uma inspiração bem grande Foi essa aqui, criada pelo usuário Pajaro Chocomilk Acho que assim que se fala, no comecinho desse ano Ele teve uma ideia de uma skin de uma tendente aí do restaurante do Tomate Porque naquela época, recente tinha sido lançada a skin do atendente aí do hamburgão, tá ligado? Então ele teve uma ideia de colocar a tendente do Tomate Só que depois de muito tempo, eles lançaram a tendente do hamburgão de novo Não foi a tendente do Tomate, mas como dá pra ver as skins são bem parecidas Até a personagem que ele utilizou na skin padrão é muito, muito idêntica Por isso, obviamente, que algum membro da Epic Games olhou essa ideia, gostou bastante E depois de um tempo, ela foi lançada no jogo um pouco diferente E, mano, eu quero falar agora sobre a skin do Anjo Sombrio Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás, né? Fazendo parte de um pacote aí na loja Só que, tipo assim, se você não sabe Essa skin foi totalmente inspirada numa criação da comunidade Que, no caso, foi a ideia do usuário Kainizui Há mais de um ano atrás, ele postou esse aí concept lá no Reddit Da versão sombria do Anjo E, mano, olhem só Ele colocou, naquela época, todas as rachaduras do corpo do personagem na cor roxa A calça, como dá pra ver lá embaixo, na cor roxa também E os olhos do personagem nessa mesma cor E depois de alguns meses, eles lançaram, de fato, no jogo A versão sombria do Anjo E, mano, é muito parecida com a concept A calça da cor roxa As rachaduras no corpo da cor roxa E também os olhos nessa mesma cor A única coisa que eles colocaram a mais foi o chifre, né? E também as asas um pouco diferente Então, com certeza, que essa ideia inspirou bastante Epic Games Por isso, parabéns, Kainizui Teve uma criação, né, de fato, aí lançada no game E, manos, eu quero falar agora sobre essa concept Do usuário The Blue Curb postada há mais de 10 meses atrás Naquela época, ele colocou no Reddit uma ideia de uma skin De um soldadinho E, manos, essa ideia foi muito apoiada pela comunidade naquela época Eu aposto que o pessoal gostou bastante da ideia Porque são brinquedos bem famosos, né? Quem não conhece aí os soldadinhos de brinquedo E eles também aparecem lá no primeiro filme do Tall Story Então, ele colocou nessa imagem Duas versões aí dessa skin que poderiam ser lançada no jogo Ele fez o Jones, né, todo verde E também de uma cor bronzeada, vou dizer assim E também ele colocou lá no canto inferior direito, né? Como dá pra ver, o chapéu do personagem E, manos, não deu outra Logo depois de um tempo A comunidade gostou tanto desse deck E, de fato, ela foi lançada no Fortnite E eles colocaram a mesma coisa O Jones com o mesmo chapéu Da cor verde e da cor bronzeada também, né? Como acabei de mostrar na concept Então, parabéns, né? Blue e Kirby também tiveram uma ideia colocada Aí, de fato, no jogo A Epic também acabou lançando a versão feminina Que não foi inspirada numa concept Então, de fato, essa skin, né? Foi aí totalmente mérito aí da Epic Games E, rapaziada, eu quero falar agora umas concepts Que sofreram aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V da Epic Games Que, tipo assim, a Epic olhou a ideia, né? Gostou tanto Que não modificou nada Quando lançou no jogo Deu aquela famosa roubada na ideia Olhem só, por exemplo, essa concept Criada pelo usuário Links lá no Twitter No dia 15 de fevereiro Há muito tempo atrás Ele postou naquela época Essa imagem aqui Que, no caso, é a versão das sombras Da skin da Caveirinha E, manos, essa skin ficou muito linda Eu até fiz um vídeo no canal, né? De concept naquela época Que eu mostrei essa concept Porque eu achei sensacional E um mês depois Ele fez também a versão das sombras Da skin da Sunbird E, manos, também ficou muito, muito linda Como dá pra ver na tela E a comunidade gostou tanto Que a Epic Games um tempo depois Lançou o pacote das lendas sombrias E essas duas skins apareceram no pacote E, manos, elas são idênticas às concepts Tipo, não mudaram basicamente nada A Epic só pegou, né? Deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V E colocou no jogo Sinceramente, eu vejo isso por um lado bom Mas por um lado ruim também Tipo assim, o lado bom, né? Claro, com certeza O criador das concepts Fica muito feliz ao ver suas ideias Dentro do jogo Só que o lado ruim É que eu acho uma baita sacanagem Por parte da Epic Colocar as skins do jogo E não dar os créditos aos criadores Por exemplo Essa concept do Lynx Foi totalmente copiada pela Epic Eles não mudaram basicamente nada Deram aquele Ctrl-C, Ctrl-V E eles não colocaram Nenhum tipo de crédito ao criador Eu acho que eles poderiam colocar Embaixo aí da skin Uma descrição, né? Por exemplo Criado por Lynx Alguma coisa assim Ou pelo menos pagar o cara Enviar um dinheiro Entrar em contato com ele Acho que não custa nada O mínimo do mínimo Que eles poderiam fazer É dar as skins de graça pra ele Na conta do Fortnite Mas nem isso eles fazem, tá ligado? Eu acho que os criadores merecem Mais reconhecimento Mas mesmo assim Parabéns ao Lynx Teve duas ideias colocadas Dentro do jogo Skins realmente muito lindas mesmo E bom Outra skin copiada totalmente Pela Epic Foi essa aqui Menos criada pelo usuário Fantasy Full Eu também fiz um vídeo de concept Há um tempo atrás Mostrando essa ideia Que ele fez duas skins De caçadores de tesouro Com certeza vocês já perceberam Quais skins que são, né? É a skin da Aura E a sua versão masculina E manos Essa aqui é outra ideia Que a Epic Games Literalmente colocou o desenho Dentro do jogo Olhem só, por exemplo A skin da Aura Ele fez o boné da personagem Na cor amarela A Epic Games Fez a mesma coisa O cabelo é igual O colar de ouro é igual A roupa O bracelete Aquelas bolsinhas de ouro Do lado da cintura Ou seja, tudo tudo igual Ctrl C, Ctrl V também E o personagem masculino É a mesma coisa O boné vermelho A cor da roupa O bolsinho amarelo da roupa As tatuagens Aquela parada de âncora Perto da cintura Tudo igual também Por isso que eu digo Eu acho que esses Criadores merecem Reconhecimento Por parte da Epic Afinal eles entregam De bandeja A ideia pra eles Eles só colocam Dentro do jogo Mas infelizmente Como eu disse Por enquanto Eles não deram créditos A ninguém A única coisa Que eles não colocaram Dentro do jogo Desse concept Foi as mochilas Que ele fez E também a picareta Como dá pra ver Aí na tela Eles colocaram Somente as skins E essa ideia De skin criada Pelo Nobel Via Também se encaixa Perfeitamente Nesse vídeo Há um bom tempo Atrás Ele criou Essa concept Naquela época Que teve aquele evento Ao vivo do cubo Dele flutuante No chamado Evento Borboleta Então logo depois Do evento Ele teve uma ideia De uma skin Ele postou no Reddit E a galera Gostou demais E como dá pra ver É a skin Com as asas De borboleta Que fez parte Do evento E logo depois A Epic De fato Lançou essa skin No jogo Chamada de skin Da sonho Como dá pra ver A skin Mudou um pouco Mas é muito Idêntica A concept Criada pelo Nobel Via A mochila Então nem se fala Borboleta É literalmente idêntica A Epic Nessa de uma modificada Na roupa da personagem Mesmo assim É outra concept Que de fato foi lançada Como skin Aí dentro do Fortnite E manos Essa concept Criada pelo John Wills Também não foge Desse vídeo Há um bom tempo atrás Ele fez a skin De uma pirata Que ficou sensacional Eu achei essa skin Muito linda mesmo E um detalhe Ele fez a skin Já no formato 3D Aí ele fez de frente De lado De costas E a Epic Fez o que? Pegou e colocou Dentro do jogo Somente um pouco diferente Que é a skin Chamada Book Caner Ele colocou um chapéu De pirata Na concept Que é praticamente igual O que a Epic Games Ele utilizou dentro do jogo E até os detalhes Da roupa São basicamente os mesmos Só muda as cores Como dá pra ver Ali no ombro da personagem Na concept Tem um rasgado Na roupa Tá ligado? E dentro do jogo A skin da Book Caner Tem esse mesmo detalhe Também E até a skin Que ele utilizou Como base A personagem No caso Pra fazer a concept A mulherzinha Foi basicamente A mesma utilizada Pela Epic Games Também Ou seja Com certeza Outra concept Que deu uma baita Inspiração Para a Epic Games E mano Olhem só Agora eu quero comentar Sobre uma skin Um pouco mais recente No caso A skin do elfo Não faz muito tempo Que eu fiz um vídeo No canal Comentando essa concept Criada pelo usuário Pine Que é um estilo De mint Para o elfo No caso A picareita mint Com o estilo da cor roxa Os detalhes em verde Também brilhando E tudo mais E não é que essa concept Também foi lançada no jogo E um detalhe Ela também foi outra Que a Epic Games Deu aquele famoso Control C Control V Olhem só Esse estilo do elfo Manos É igualzinho Ao que o usuário Pine fez no Twitter Há pouco menos De um mês atrás Literalmente Igualzinho Não mudou nada Não mudou nada Por isso eu digo A Epic tem que dar Algum crédito para ele Eu não sei Manos Eu acho que eles merecem isso Porque eles estão dando De bandeja Ideias para a Epic É claro né Que eles ficam felizes Com ideias colocadas no jogo Mas eu acho que a Epic Games Poderia fazer uma boa ação E dar algum dinheiro Para eles Pagar pela ideia Ou até mesmo Divulgar redes sociais Acho que seria o mínimo Para eles fazerem Mas enfim Parabéns ao Pine Teve uma ideia Colocada no jogo E um detalhe É que o usuário Pine Eu já fiz muitos vídeos De concertos Mostrando ideias dele Que eu achei muito legais Então de fato Ele merece Com certeza Ter uma ideia Finalmente sendo colocada Aí dentro do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários Qual concept de skin Você mais gostou Que foi lançada aí no jogo E também comente Caso você conheça Outra skin Que também foi inspirada Numa concept Caso eu não falei no vídeo Para ficar sabendo Quem sabe Atrás de uma próxima parte Desse vídeo aqui Ok E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Para ele ficar sabendo Dessa curiosidade Tenho certeza Que ele vai gostar bastante Desse vídeo aqui Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui